Ai, ai, mano, vou entrar aqui no meu Free Fire, deixa eu ver, pera aí, tá alugada a minha conta Mano, disseram que chegou uns negócios diferentes aqui no Free Fire, né? Uns negócios meio, meio diferenciados, um gráfico meio top aí, então Ai, ai, tá na hora, vamos descobrir o que aconteceu aqui, mano, pera aí, né, macho? Vamos entrar aqui, tá carregando, beleza E falaram aí que além de ter chegado a uns skins diferenciados aí, mano, tá ligado, ó Pô, acho que no Ouro Royale aí, ó, chegou esse doidão aqui Mano, inclusive dá pra me pegar esse treco aqui, eu vou pegar, pera aí, 10 Vamos fazer aqui a primeira girada, vamos dar uma segunda girada Aproveitar que eu tenho 100 mil ou de ouro, né, porque nós é, nós é Ouro, né, tem muito ouro Aê, ganhei, 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 beleza Eu consegui pegar aqui a nova skin muito insana, muito top, muito doida Só que eu não vou deixar de usar a minha skinzinha Ó, essa skin é muito linda Ah, eu sei que vocês não vão falar que é feia, mas é bonita Então tá, vamos colocar aqui o arranque porque me falaram que, né, mudaram o gráfico aí Então vamos ver o que vai acontecer aqui Vou iniciar a partida e vamos ver o que vai acontecer, mano, start date Tá, vamos ver, vamos ver Ih, rapaz, como assim, mano? E aí, moleque, como é que vocês estão? Vocês estão suave, mano É, meu parceiro, o bagulho vai ser diferente hoje, viu, mano Falar pra vocês aqui que o vídeo de hoje vai ser um bagulho muito louco Mano, eu tirei aqui porque senão eu não consigo escutar E às vezes eu falo muito alto com fone E daí, tipo, todo mundo escuta, tá ligado? Bom, tropo, hoje o bagulho vai ser diferente, mano Eu vou estar invadindo a live de um amigo meu aqui, velho Que joga num gráfico de Minecraft, inclusive, ó Eu já deixei o likezão e, mano, esse meu amigo aqui, ele merece muito crescer E eu tô muito feliz pelo crescimento do canal dele, tá ligado, tropo? Porque ele foi o cara que me ajudou a comprar um celular, mano Na época que eu mais precisava, na época que eu não tinha dinheiro, assim Pra poder estar conquistando as minhas coisinhas E graças a Deus ele apareceu e me ajudou muito, entendeu? Tem que ver se ele vai ver, porque olha esse chat, tropo O chat dele não para, parceiro Graças a Deus o chat dele tá naquele pico Vou mandar um salve, meu mano Topa gravar um x1 E aí, mano, traja! Topa gravar um x1? Bora, traja! Aê, moleque! Fala pro vovô do K, pai Aê, moleque! Brian, eu juro que caí com você Sério, mano? Você caiu comigo? Bora, então, pô! Fui desafiado ao vivo, cara Fui desafiado ao vivo pelo, mano, trajadão Já se inscreve aí, deixa o likezão, hein, tropinha Mô de Brian, eita Pode dar gol, véi Rapaziada, eu sinto o que Deus quiser Vambora e bora começar, mano Vambora, vambora, vambora Eu contra o Brian, cara, eu tô nervoso, mano Ele joga no gráfico de Minecraft E o moleque, mano, é racudão Ele joga muito, velho, tipo Ele tem muita ciência do x1 Então, eita, será que a sala vai entrar, mano? Vai relogar Nossa, graças a Deus entrou, mano Porque, ultimamente, eu tava entrando em sala personalizada, tropa Depois da atualização E não tava relogando, certo? Tá, vamo que vamo, rapaziada Mano, eu tô um pouquinho nervoso Confesso, não vou mentir, não vou negar, beleza? Mas vambora, mano Vambora, um x1 contra o meu amigão aí Do meu cora... Ai, ai Tá indo Oxi, olha lá a internet dele de padaria A internet de padaria dele, tropa Rapaziada, olha como é que o jogo tá todo lagado, mano Mano, não tem o gelo, gelo, gelo Tem gelo, tem gelo Ai, ai, foi mal, foi mal Não, só tem, só tem, só, só daqui só Deixa eu ver Ah, SMG? Bora, bora Mano, de SMG esse bicho é muito bom, velho Esse SMG ele é muito bom Deserte, tropa, ele tá de deserto, eu vou de deserto Bora, 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 mano Bora, mano, bora, mano, bora, mano, bora, 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 Bruninho É o youtuber, parceiro Rapaziada, tô bem nervoso, mano Não vou mentir pra vocês não, viu, mano Nossa, que bala, tropa Caraca, rapaziada Que bala bonita, mano Caraca, mano, tamo ganhando, velho Agora sim eu posso dizer que eu tô ganhando Porque esse round aqui foi valendo normal Caraca, eu nem vi essa bala, deu Nem vi essa bala Eu poderia criar uma outra sala, mas Ah, mano, eu não sei, velho Eu vou ver com ele aqui Se ele quiser a gente cria outra, entendeu A gente vai outra, mano Tá, mano, ele puxou dois Ele puxou... Nossa Mano, achei que eu ia tomar, rapaziada Achei que eu ia tomar, juro pra vocês Não vou mentir, mano Achei que eu ia tomar só um aqui agora E, mano, como eu disse pra vocês O moleque ele joga muito, rapaziada Ai, já tomei capo, mano Nossa, mano Ah, mano, colocou o peito, velho Nossa Cadê ele? Cadê ele? Mano, ele tá nas minhas costas Eu tô nas costas dele, mano Que engraçado, mano Caraca, eu e ele bugar ao mesmo tempo, mano Nossa, eu errei essa bala Nossa Que bala Caraca Mano, como é que eu errei aquela bala, velho Ele foi de boca e eu errei, mano Ó o gelo pulante, mano Tá, pô, gelo pulante, doido Ai, tomei Mano, por que que a bala não gruda, mano? Mano Mano, eu tô um tiro e ele também tá um tiro, mano Tá, eu vou rir lá um Mano, vocês viram, rapaziada A minha sense de 12 Ela é tipo uma sense que pina muito, mano E não é nem pelo jeito de eu puxar, não É por causa que a minha sense, ela tá muito alta Eu acabei aumentando, então Eu acho que eu vou tirar esse x1 aqui, mano Acho que eu vou puxar só desert, rapaziada Eu não sei, mano Eu tô pensando em, tipo, usar só desert, tá ligado? Olha isso, ó Ai, tomei Aí, eu falei pra vocês, mano De desert ela gruda, rapaziada Agora de 12, não gruda Dá ban não, dá ban não Boa, jogou muito Ai, caraca, buguei Mano, ele tá um tiro, mano Rapaziada, eu vou deixar ele rilar Porque eu não quero matar de peito E eu acho que ele tá muito miado, tá ligado, mano? Então eu vou deixar ele tá rilando um hit Deixa eu ver se ele vai rilar Rilou? Pronto, agora sim, vai, vai Nossa, agora esse aqui gruda Tem capa nele Ah, ainda acertou o capa, mano Aqui o capacete dele Velho, eu acho que tá ganhando os FPSzinho, mano Porque é a minha primeira partida do dia Hoje eu acordei mó tarde, tropa Tipo, papo de que é meio dia, tá ligado? Meio dia e meia, mais ou menos E direto vim jogar Jogar assim, tipo, liguei o PC, tá ligado? E já entrei na live dele aqui agora, rapaziada E já chamei ele pro X1, mano Então eu acho que por conta disso, tá ligado? Ai, já dei um capinha Mano, vou deixar ele rilar, velho Vou deixar ele rilar Porque deve tá um tiro, tá ligado, tropa? E assim, como eu falo Se o que quiser é pra gente brincar Pra gente produzir conteúdo, tá ligado, rapaziada? Ai, tem feito Nossa, caraca, mano Que bala bonita que ele me deu agora Caralho, só as lendas Caralho, não pega Ave Maria Agora você vê de bocão entrar Velho, sinceramente Eu tava pensando em jogar só de deserto, de fraga Mas assim, como ele joga muito de 12 Tipo, eu quero fazer um X1 da hora, tropa Então as armas que ele estiver puxando Eu puxo, entendeu, rapaziada? As armas que ele for puxar Eu puxo, entendeu, mano? Pode atar aqui já, ó Ah, mano Mano, minha sens... Mano, o ruim é que minha sens... Ela é muito horror aí, velho, mano Aê, moleque Consegui, rapaziada É, mano Ganhamos Conseguimos, velho, meu mano Bruni, velho Decisivo, hein, mano Trajado Decisivo Ai, ai, morri Caralho, jogou muito, mano Massou, mano Trajadão é muito brabo, tropa Você é lindo Rapaziada, provavelmente esse vídeo vai sair no canal dele, mano Tá ligado? Trajadão Essa lenda Um mito, uma lenda Quem quiser assistir o vídeo lá no... No canal dele, tropa Trajadão FF Vou mandar aí o... Que isso, mano, traja É maçante, hein? Ô Oi Vai matar aí, pai Só na cara Caraca Viado Tá lagando tudo O seu tá ruim também, né? O meu, tipo, tá caindo FPS E... Você viu no comecinho Que eu tive que relogar duas vezes, viado Eu vi, viado Tá caindo pra caramba o FPS, mano Tá fechando o jogo, né? Sim, sim Tá um vivo pra jogar, mano Mas tu jogou pra caramba, cara Cê é louco Cê jogou muito, irmão Cê é louco 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 Melhor do mundo, trajinha Depois na combina outro, tá ligado? Aham A gente vai um outro Aí a gente vê se não buga Porque essa aqui bugou no começo, mano Aí zoou a partida Ah, tranquilo Eu sei que, mano Beleza, mano É nóis, traja Tamo junto, hein É nóis, pai Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Mas peraí Eu vou finalizar esse vídeo aqui Com chave de ouro, mano Calma, calma, calma Ultimamente aí, mano Lá no meu Instagram, tá ligado? Inclusive, se você não me segue Me segue aí, mano Por favor, não custa nada você me seguir Bom, mas eu posto um negócio Bem legal lá, certo, rapaziada? Só que assim Ultimamente, mano O pessoal tá caindo em cima de mim Tá me xingando Falando que eu sou inimigo da moda Sabe por que eu sou inimigo da moda? Eles ficam falando isso Porque eles não tem o swag Que o pai tem Eles não tem o drip Que o pai tem, né, mano Porque, ó O pai tem Essa skin linda Maravilhosa aqui, mano Que agora vai ser Minha skinzinha fixa Que eu uso aí Que eu vou ficar usando direto Até eu enjoar E eu acho que eu não vou enjoar Porque, ó Olha essa skin aqui, mano Na moral, os caras falam Que esse skin é feio, rapaziada Inclusive, geral lá Fica falando que eu sou inimigo da moda Que eu sou não sei o que Mas, eu não sei, mano Eu contei essa skin aqui Eu achei da hora, malada Os 4x4 é da hora Os caras tremem Mas é isso, rapaziada Tamo junto, mano Obrigado aí a cada um Que viu esse vídeo Deixa o like Vai lá no canal do Brian Beleza, rapaziada Então, então Vai lá E tamo junto, mano Amo vocês Chega a hora Fique com Deus, rapaziada